Olá, sou a Rainy, eu sou a Ana, nós somos frugívoros, a gente segue a dieta frugívoro há algum tempo, nós somos casados, a gente se conheceu no festival de frutas e eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha jornada com a dieta frugívora. Há cerca de uns oito anos atrás eu comecei a praticar jejum, jejum de água e eu descobri um livro do Arnold Areth, que ele fala sobre a dieta sem muco, que fala sobre a dieta higienista e eu comecei a praticar uma dieta à base de frutas sem ter muita ideia do frugivorismo, da forma como eu sigo atualmente, eu ainda incluía consumo de alguns cozidos no final, que ele menciona, não amidosos, cozidos ao vapor e durante algum tempo eu tive alguns problemas de combinação de alimentos, tive processo de desintoxicação, mas várias recaídas assim também, né? Então lá pelo terceiro ano mais ou menos eu descobri sobre o frugivorismo, sobre essa dieta que a gente segue agora, seguindo o que as pessoas chamam de a dieta 80-10-10, que é um termo que foi criado pelo Doug Graham. Eu descobri o festival das frutas, que é organizado pelo Mike Einstein, que ele tem um canal que se chama The Frutarium, foi através do canal dele que eu descobri que tinha pessoas vivendo esse estilo de vida e não só sobrevivendo, mas assim, tendo feitos incríveis. Esse cara, ele é ultramaratonista, ele ganha corridas de 200 km e a dieta dele é a base de frutas, então foi uma coisa que me chamou muita atenção. Depois que eu fui no festival, eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que vivem, vivem incrivelmente com esse estilo de vida, diversos, diversos grupos de idade, diversos backgrounds, esqueci as palavras em português, diversos backgrounds assim, financeiros, então foi uma coisa assim, muito inspiradora poder ver que tem uma quantidade muito grande de pessoas vivendo bem e poder aprender com as experiências de gente que tá vivendo há 20 anos, 10, 15 anos esse estilo de vida. Eu nunca fui uma pessoa que ficou muito doente quando criança, nunca tive nenhum problema de saúde, eu tive uma fase onde eu tive uma recaída, eu fiquei em depressão e eu cheguei a pesar uns 20 e poucos quilos a mais do que eu peso atualmente e eventualmente eu acabei voltando pro Fuji e resolveu assim, todos os meus problemas de peso, meus problemas emocionais assim, psicológicos no sentido de inseguranças e outras coisas de medo assim, que é uma coisa muito de trabalho interno, mas a dieta frugívora proporcionou ao meu organismo essa possibilidade de um reequilíbrio químico interno pra eu poder trabalhar no lado emocional de uma forma mais eficiente. O que eu percebi assim que mudou já que eu não tive doenças assim pra dizer, olha eu me curei disso, foi questão de cabelo, meu cabelo ficou mais forte, unha, eu tenho ovário policístico, eu até tô pra fazer um exame pra ver qual que é a diferença que tem de antes da dieta frugívora, que foi a última vez que eu fiz o exame agora. Eu não tenho os exames, mas eu posso dizer com certeza que eu fiz absoluta que os sintomas quase sumiram, que é acne cística, problemas de menstruação irregular, pessoas com sintomas mais graves. A minha menstruação é completamente regular, ela dura muito pouco, eu não tenho cólica nenhuma, não tenho problemas de humor, a acne diminuiu, volta e meia aparece, se eu por exemplo comer muita gordura, se eu estiver estressada, se eu não dormir muito bem, volta, mas não é da mesma forma, não é tão grande, não é dolorosa, parece uma acne normal. E pra alguém que tem esse problema de ovário policístico, que lida com acne depois de adulto, já grande, é uma grande vitória. Então é uma coisa que eu percebo que mesmo ao longo de vários anos ainda na dieta, tem muito pra melhorar, mas é uma diferença incrível você perceber fisicamente, mas também emocionalmente como que essa dieta que é realmente adequada pro teu organismo, influi no teu bem estar, mesmo na forma como você observa as coisas. Às vezes a tua vida não mudou muito, além da dieta, mas a tua percepção, assim, melhora demais. Então, a minha, acho que o que eu posso contribuir, assim, de dizer que pra mim o que mais melhorou foi muito a forma como eu enxergo as coisas, as pessoas. Eu acho que foi um dos grandes presentes que eu tenho com o Fluji. Eu quero só mencionar que o meu, antes disso, era uma pessoa que, eu não praticava tanto, quando adolescente praticava exercício, mas na idade dos vinte e poucos, eu bebia, eu usava drogas, eu fumava, e eu não poderia imaginar que uma coisa tão simples como comer frutas e verduras, que a gente sempre ouve, mas comer de verdade frutas e verduras poderia afetar a minha vida da forma positiva que tem afetado. Então, é uma coisa que eu fico muito contente, assim, em poder ajudar a promover. É, eu acho que eu falo muito. Desculpa. Eu não falo muito português ainda, então vocês recebem esses ótimos subtítulos quando eu falo. Eu tenho sido vegan vegano por 10 anos, mais 10 anos agora. Quando eu era 18 anos, eu comi algumas músicas magicas, e eu percebi que tudo que nós fazemos, como humanos, é um pouco louco e de trás, e eu pensei sobre o que nós estaríamos fazendo na natureza, e eu pensei sobre os primates, os nossos próximos irmãos, os bonobos e os chimpanzees, e o que eles fazem e o que eles fazem, e o que eles fazem, e o que eles fazem, e o que eles fazem. Então, eu comecei a encontrar todos esses livros de novo. Eu encontrei um restaurante que era raw vegano. Eu encontrei um artigo na jornada que estava sobre raw veganism. Tudo de repente, foi um momento louco na minha vida, e eu fui com isso. Eu fui raw vegano durante a noite, e eu me senti ótimo. Eu me senti incrível. Eu me senti incrível. Não era 100% fruta. Era muita fruta, mais mais fruta do que eu estava comendo, mas também era muito mais alto do que eu comendo agora. E eu me senti ótimo. Comparado ao que eu estava comendo. Eu estava com muita comida fruta. Wendys, McDonald's. Eu era uma criança, eu não me importava de minha saúde. Eu só fumava, e drank, e eu fumava weed todo dia, e eu ate shit food. Então, eu me senti ótimo, obviamente, indo raw vegano. E não foi até três ou quatro anos depois que eu fui fruta. Eu fui fruta e vegetais. Muito pequeno. Nuts e seeds. Um, low fat. E eu me senti ainda melhor. Eu me senti melhor. Quando eu fui raw vegano, eu me senti, oh, isso é incrível. Isso é como eu me senti. Mas quando eu fui fruta ou fruta, eu me senti, eu me senti, meu, eu me senti muito fácil. E, isso é só, eu me senti, e foi indescribable. Você não consegui ressissir. Você sente incrível. Sua mente é claro. Suas emoções são mais balançadas. Suas habilidades são mais ralas. Sua habilidade é apenas por uma sida, seu peso. Sua depresão, se você tiver algum, eu não posso dizer que vai ser tudo para todos, mas, você se senti muito melhor. E o comida, o comida que estamos comendo, o comida que estamos comendo, é por isso que muitas pessoas estão fatos e depressa. É por isso que muitas pessoas estão com medo. Não é uma coisa genética que está acontecendo com nós. Algumas pessoas têm depressão e algumas pessoas se obedecem muito facilmente. Há problemas genéticos, mas com uma comida terrível, isso não vai acontecer. É dormante. Nós nos conhecemos há quatro anos atrás no Festival de Frutas do Woodstock. É um festival de frutas incrível em Nova Iorque do Sul. E nós nos casamos no próximo ano. Lá. Lá no festival. E agora nós moramos aqui no Brasil. Sim. Tem entrado em contato, a gente vai visitar o Coraça, ele já está aqui em Curitiba pela segunda vez. E a gente acha muito legal essa ideia de ajudar a promover um estilo de vida, porque acho que como ele, para nós, descobrir isso foi um presente, uma coisa assim que é incrível, o benefício que você tem. E instantaneamente a gente quer que mais pessoas tenham esse benefício, mais pessoas possam experimentar essa coisa que, na real, é um direito de todo mundo, é uma coisa que deveria fazer, que deveria ser regra, que é o normal de todos os seres comerem aquilo que faz bem para eles, de todos os seres terem esse relacionamento harmonioso com a natureza. Então, a gente que está, se você for pensar, assim, em uma escala de quantidade de vida, a gente está muito no começo ainda, mas já tem uma grande experiência de perceber a diferença que é você viver tão mais próximo da natureza. Para a gente é um prazer poder compartilhar, ajudar mais pessoas a se darem a oportunidade de experimentar, porque é lógico que existe todo esse tipo de propaganda, de ideia de que é uma dieta extrema, que é coisa de culto, mas existem muitas referências científicas, históricas, antropológicas, apontando porque é muito lógico que o ser humano tem uma dieta que, obviamente, tem que ser crua, porque nenhum animal come comida cozida, que, obviamente, tem a ver com o habitat do qual nós somos naturais, que não tem a ver com campos de grãos e supermercados. Então, a gente quer poder encorajar as pessoas a experimentarem um retorno para a sua natureza real, para um relacionamento simbiótico com a natureza, que é a nossa realidade verdadeira, assim, e experimentar o que é o bem-estar que é natural. Muitas pessoas falam assim, mas eu não me sinto mal. Mas eu acho que tem a ver com uma falta de referências. Você está acostumado com uma coisa, você não tem outro parâmetro. Você está acostumado a tomar café todo dia, você não vai saber o que é ter energia real sem o café se você não tiver a oportunidade de experimentar isso. E é isso que a gente quer encorajar as pessoas a fazerem. Se você se sente bem numa dieta cozida, eu acho que isso pode ser relativo, mas se você se propor a um retorno ao seu equilíbrio natural, eu garanto que você vai sentir uma quantidade de bem-estar, assim, inexplicável. É incrível o que esse estilo de vida, essa dieta te mostra, é que, você sabe, tudo que estamos fazendo é um pouco louco. O que nós realmente precisamos é comida, salão, comunidade, água. E tudo que você faz, exercício. Tudo isso é um monte de não-sense, você sabe? Nós estamos matando a nossa vida, nós estamos matando o ambiente, nós estamos matando os animais. Nós devemos viver em um paradigma, que é outra coisa incrível com essa dieta. Você sabe, se você olhar a ciência, nós crescemos nas forças da África como primates. Se você olhar a religião, nós crescemos no Garden do Eden, onde fomos frutos. É tudo o mesmo, você sabe, essa dieta pode nos unir, não há nada a lutar. Nós devemos ser simbióticos, nós devemos ser simbióticos com a natureza e com os outros, e vivendo em paradigma. É a única dieta que o que sobrou dela, você vai jogar na natureza, não vai poluir e vai gerar mais natureza, vai gerar mais comida, vai gerar habitat para mais animais. Então, é assim, a dieta mais ecologicamente correta que existe. Quer sentar no meio? Primeiramente, eu peço até desculpa a vocês, porque eu já devia ter gravado com eles há muito tempo. Eu já devia ter pedido para eles gravarem essa entrevista há muito tempo. Porque, tirando, eu acredito que eu vejo poucas pessoas vivendo a longo prazo numa dieta crudívora. E principalmente nós, frugívoros, porque eu acho que é o mais natural, é fácil de aplicar. Você come fruta, você se sente bem, se sente saciado, energia, não vem sintomas. Então, eles são, junto comigo, o principal exemplo de crudivorismo no Brasil em relação à prática. Porque eles vivem isso. A gente está aqui, a gente correu freneticamente esses dias, sabe? A gente vive basicamente numa dieta frutariana, a gente come muita fruta, pouco vegetal. E você vê a aparência, a vivacidade, a energia, a capacidade neurológica, que, sinceramente, é de quem vive numa dieta crua a longo prazo. Então, eu precisava mostrar eles para vocês, precisava levar essa mensagem. Eu até sentado aqui do lado, comendo macarrão de pepino com molho de tomate e macarrão de palmito. Eu estava emocionado, até sempre quando eu palestro e falo sobre o assunto, eu acabo quase chorando mesmo. Quase chorei só de ouvir eles falando. E é exatamente o que eles falaram, é o que exatamente eu sinto e o que você vai sentir se você começar a viver, a se conectar com a natureza. É como o Rainy falou, simbiose. Simbiose é a palavra primária. A gente precisa voltar à simbiose. Então, primeiramente, segue os dois. Eles têm Instagram, tem o canal do Rainy no YouTube, onde a Ana também participa, o Symbiotic Solutions e Ana Krasus, que a gente vai botar aqui o endereço. Além disso, eles estão aqui em Curitiba. Eles têm um grupo no Facebook, onde eles compartilham, ajudam um monte de gente. Então, se você está perto de Curitiba ou se você está em qualquer lugar do Brasil, primeiramente, entra no grupo, interage com eles. Eles têm muito a ensinar, muito a passar, porque, realmente, quanto mais você vive algo, quanto mais você pratica algo, melhor você fica. E o frugivorismo te muda do pé à cabeça, da alma para fora, para o corpo, pele. Então, é só, realmente, eu acho que é uma sensação diferente, mas eu acho que só, realmente, quem vive isso pode, sabe, capta a essência da coisa. Que vai muito além do que só dieta. É a destruição do planeta, a destruição do meio ambiente. É uma coisa ilógica que a gente era só para estar, literalmente, desculpa a palavra, fazendo sexo, brincando, tendo atividade física, comendo muita fruta e coexistindo com a natureza. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, cadastre para a Mala Direta do site e do blog. Tem seis livros já publicados, e-books gratuitos e muita informação no site. A gente roda dois retiros. Eles vão sempre lá para o Festival da Fruta, lá nos Estados Unidos, que é uma edição com 600 pessoas ou mais, que é fenomenal. Eu sempre quis ir, então eu comecei a tentar rodar aqui no Brasil um Festival da Fruta. Obviamente, a gente ainda está em pequena escala, mas espero que esse ano eles estejam lá comigo. A gente vai. A gente ache formas de se ajudar e de contribuir com o festival, tentar crescer. E muita, muita saúde frugal e Symbiotic Solutions. Tchau. Peace. Tchau. Tchau.